Vocês gostam, vocês adoram, vocês mandam muitas ideias E tá aqui o quinto vídeo de brinquedos falsos de Tokusatsu Aqueles brinquedos bem mequetrefe Que isso aí não paga nem um real por aquilo Bom, tem gente que paga, é por isso que eles estão sendo vendidos Então mais um Tokudok no ar Segura aí que é pra dar risada É só farseta, será que você compraria algum? Como por exemplo esse aí, enviado pelo Cássio Almeida Lá pelo direct do Instagram Cara, isso aí é demais, hein? Não tem nem como Não dizer que isso não é falso Olha isso aí, tem uma mistura de tudo Vamos lá, esse vermelho tem o peito do Red Falcon Talvez de Liveman Mas a roupa não tem muito a ver Até inclusive o capacete Se você dá uma olhada ali no lado direito Esse da direita tá incrível Ele é verde igual o de Mad Ranger ou Mad Green O peitoral, o desenho do peito Porque o peitoral não, né? Todos esses músculos aí, esse montão de músculos aí Não casa muito bem O capacete é muito parecido, é verdade Dá uma olhada aí do corpo inteiro e toca pra esquerda ali Porque esse azul tá demais Isso aí, ele tem o peitoral do Dio Eagle Lá de Dio Roger, né? Com o corpo que não tem nada a ver Até porque esse Ranger lá é vermelho Aqui ele tá azul O capacete é quando ele baixa também pra poder fazer Ele faz isso na série Dio Eagle Mas aqui não tem nada a ver com o personagem É uma imitação muito, muito barata E os personagens atrás, né? Dá uma olhada ali Tem um Samurai, né? Um Shinkenger ali na esquerda O de cima com um Goseiger bem cartunesco, é verdade Lá atrás um Go-Onger Alguma coisa do lado que tá difícil ali de reconhecer Entre um e outro E o nome tá ali, ó Hero Fighters Pelo que dá pra entender Hero Fighters, talvez? Eu acho que é Super War Thunder 18 Não consigo entender a frase da esquerda Se você consegue entender Deixa nos comentários, por favor Mas isso não foi feito no Brasil Mesmo Porque dá uma olhada embaixo ali Todas as legendas, ó Feito na China, né? Tá escrito Country of Origin China China E tá ali Foi feito na China Até porque tá escrito lá no direito ali E pra finalizar A gente sobe Tá escrito Alegria de Brincar Ok 11,99 Olha, nem 0,99 eu pagaria disso Brinquedos divertidos E tem algum brinquedo que não é pra ser divertido? Não entendi Valeu, Cássio, por enviar demais O próximo foi enviado por Davi Augusto Obrigado demais, cara Mas olha isso aqui Não, tá na cara que isso aí é falso E olha que incrível 28,89 Sério? 29 reais 30 reais Warrior Aliens Warrior Aliens Tá muito ruim a qualidade da imagem Não tá muito boa, verdade Mas dá pra distinguir ali Que é um monte de coisas Bem falsas, né? O vermelho de Mad Ranger Numa tentativa O azul Não consigo identificar muito bem Mas parece que repete o que tem no amarelo ali Tô indo pra esquerda, tá? Daí tem o preto Que tô entendendo menos ainda E o verde Parece que replica o que tá no azul E no amarelo ali E o fundo E o fundo remete um pouco ali A de Wodger Talvez Com esses cubos Arriscaria dizer Que é a primeira coisa Que me vem na cabeça Na esquerda Também tem um Ranger metade lá Que é essa outra imagem aí Também não tá com muito boa qualidade Mas, meu Dá pra ver Que é tudo Da mesma linha Warrior Aliens E com esse montão De 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 tentativas ali Talvez A esquerda Geek Ranger Azul Deca Ranger Igual o vermelho O amarelo também O amarelo, o preto e o verde Seria uma imitação De Geek Ranger O azul e o vermelho De Deca Ranger Dezoito e oitenta e nove Dezenove reais E... Não Não Mas nem esse oitenta e nove centavos Pagaria Tipo esse aí agora Que você tá vendo Esse outro Warrior Aliens Esse outro da mesma coleção Esse amarelo aí Parece que é aquele Que tava perdido ali Naquele outro pacote Amarelo também Uma tentativa de Gal Ranger Talvez É Pelo uniforme Algo parecido Pode ser também Força Animal Porque como vai Direto de Power Ranger É China né Então talvez seja isso aí Que eu esteja vendo Mas é estranho hein Estranho Curioso que a direita ali Tem um Decabrite Tem um Ranger Também pode ser SPD né O branco Mas o que ele tá fazendo ali Porque o bicho Que tá dentro ali Do pacote Não parece muito ser um Ranger Meu Como que esse povo consegue Pode E tem a cara de fazer isso não E esse outro aí Do Douglas Luiz dos Anjos Também enviou pelo direct Do Instagram Heroes Fighters Deve ser mais ou menos A mesma coleção Pelo menos a mesma empresa Igual aquela que a gente viu primeiro né Ah olha só Entre um e outro É uma tentativa talvez De aba Ranger O que eles querem Com aqueles Ranger Do meio vermelho Bom e os três Muito parecido com as outras cores A gente tem ali o preto Com uma ideia de Ninja Estilo de Steel Ninja O do meio seria De Roger Nossa não né É verde ainda com a águia O da esquerda Tá me custando Car Ranger Talvez É Bom Que não é não é né Mas Talvez uma tentativa Tá E esse azul também É isso aí É uma tentativa de Ghost Sager Eu acho que eu já mostrei Alguma coisa parecida com isso Em outro vídeo Mas enfim É Como é que chama isso Well Kids Hero Squad E aí tem Figuras de ação Tem esse verde Embaixo também Do Hero Squad É É um boneco Bem genérico E Só que tentando ali O logo de Ghost Sager Com uma espada Parecida com a de Shin Kanger Talvez É uma mescla de tudo E pra fechar Que o Douglas Mandou Esses outros dois Outra vez Warrior Alliance Olha só Onde que tá essa loja Será Deve ser São Paulo Não sei Bom Também Do lado direito Ali em azul Goonde Era uma tentativa Bem frustrada É verdade E esse da esquerda Que que é isso gente Ah Tem um 3 ali Nossa SPD The Car Ranger Isso Tem um SPD Agora que eu vi Pequenininho ali na esquerda Meu Deus Esse trio carnavalesco aí Foi enviado por Gabriel Lopes Cunha Isso deve ser um pouco Mais atual Art Brink Então tem ali também Uma mesma tentativa De Ghost Sager No amarelo Aquilo Esse azul é tipo Um Gaon De Zenkiger É isso? E aí um Shin Kanger verde É Não rolou E uma máscara Tá Alguém me explica essa máscara Não consigo entender O que Guerreiros lendários Não, 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 não Não dá Eu dei uma procurada Isso tem pra vender Em lojas Online Tá Eu dei uma procurada São outras cores É verdade Pelo menos o do meio Tá invertido ali O azul com vermelho E aí tá um pouquinho Melhor a qualidade Da imagem Que o Gabriel enviou Mas isso tá pra vender Em loja online Procurando por Art Brink Eu achei Olha essa outra imagem aí Muito parecida também Agora um pouco mais De qualidade também Isso tudo encontrei online, tá? E a Guerreiros lendários Não para por aí Porque nós temos uma tentativa De Aba Ranger Talvez pelo logo no peito Mas sabemos que não, né? Contém 5 unidades Mais de 3 anos Obviamente Deve mexer o que? Braços e nada mais Então tá aí Gabriel, valeu por essas pérolas Pera, espera um pouquinho Tá gostando do vídeo Tá gostando real? Meu, se inscreve Se você tá chegando agora Pode ser É só o que eu peço É um clique aqui embaixo Em inscrever E aí se você puder Tá curtindo Tá dando risada Tá se divertindo Pega o botão aqui embaixo Compartilhar E manda no grupo Manda pra avó Manda no WhatsApp Manda no Instagram Manda pra quem você quiser Mas manda o vídeo Pra espalhar a palavra Pra que mais gente veja E tenha acesso E aí dá risada junto com a gente Se divertir com a gente Tá bom? Segue aí o vídeo Essa outra aí Essa outra acho que foi Que eu encontrei Eu não lembro Se alguém me viu Eu peço perdão Não tem nome anotado aqui Mas assim É a cartela dele O pacote dele É com o Power Rangers O filme de 2017 Sabe os Power Rangers Dá pra ver aí Com as caras e tudo Com as caras dos atores ainda Olha essa cara de pau E embaixo Bom E embaixo Não precisa nem dizer Que é nada com nada E cada um Com a sua própria Metralhadora Espingarda O que significa isso? Não sabemos Ah, isso é muito curioso Se liga nessa motinha Essa motinha Jaquenino e Lúcio Me mandaram também Via direct Essa é a moto Do Camerader Black RX Totalmente verde Com escrito ali Spider-Man Homem-Aranha Ele falou que ele encontrou isso Num filme Alguma apresentação Em algum vídeo Mas a gente não conseguiu Identificar de onde que era Até procurei Mas não achei Se você já viu isso Pra vender Se você já viu isso Pela internet Me manda o link Pelo Instagram Por favor Porque isso tá muito esquisito Muito estranha Essa mescla E o Júlio César Meu, seis reais Cinco e noventa e nove Não, não vou pagar Seis e noventa e nove Nem ferrando Olha isso Isso mexe o que? Deve mexer braços apenas Vem numa sacolinha Não, não, não E esse Super Fighter Top Fighters Kings Também sei Olha só É o mesmo preço E tem esses três E tem esses três aí Ah, olha que curioso Olha o branco ali do lado Esse branco do lado Eu tinha comentado Bonecos atrás ali Tava no outro pacote Olha só Que coisa São muito parecidos Com os outros Bem farsê também Mas tá aí Seis reais Esses três bonequinhos Dois cada um É... Não sei se vale não E se foi o Marcelo M. Artes Que me mandou Uma tentativa De Shinkender É verdade Também já mostrei Várias outras dessas Talvez de outras marcas Também aqui Que o povo replica O povo replica Sem dó O Ricardo Azevedo Mandou Essa família É... Ultra Ultra Falsa Uma família Ultra Herói cósmico Olha isso aí Todo mundo numa tentativa Ali de um zero Bem pálido Amarelo ali Coitado Será que tá doente? Com um monte de outros Ultras De uma cor Específica Com peito prateado Mal nunca vencerá E eu acho que eu já mostrei Alguns outros Dessa Entre aspas Coleção em outro vídeo Mas tá aqui Demais Que coisa Não, não dá Não dá Não tem nem preço Eu também não comprei Esse negócio não Não dá pra comprar isso aí E aqui tem um Power Rangers Operation Overdrive Ops Só que não Essa também tá sem nome Eu acredito que eu encontrei Mas como muita gente mandou Isso é um resgate de coisas Que me enviaram Se foi alguém Eu não tô falando o nome aqui Mil perdões Não tá anotado Eu acho que eu encontrei Mas isso seria um Abba Ranger Bem estilizadinho Com umas armas Que nem tem Abba Ranger A direita e a esquerda A esquerda Seria o Operation Overdrive Que é a arma do robô É... Nossa, não Não, não Mas pelo menos ele brilha, né? Olha essa cor Bem cromado o negócio E olha só que curioso Embaixo tá escrito Dino Thunder Então quer dizer É dois em um Tá? Se você comprar Você tem dois Rangers Em um só E esse outro Foi eu que encontrei Também acredito Porque não tem nomes Mas olha isso aí Bubble Gun Ultraman Isso aí seria o que? O Dyna Talvez Pra soprar Bolinha de sabão Olha só que curioso Uma posição Um pouco desconfortável É verdade Que ele tá Eu até achei uma imagem Com um pouco mais de qualidade De uma buscada pela internet É... Não é minha mão essa aí Eu encontrei realmente Dando um Google, tá? Mas olha isso aí Quer dizer, se aperta esse gatilho verde Ele sai bolinhas Pelo menos a bolinha sai Com a posição da mão do Ultraman, né? Não sai por trás Que ia ficar um pouquinho esquisito E pra fechar O William Araújo Me enviou Esse quinteto Maravilhoso Pop Heróis Equipe Super Heróis Do Pop Brinquedos Nem precisa dizer Que isso não tem Nada de real Tá ali O desenho de trás Dá pra ver que é um Abba Ranger Ok Mas os cinco peitorais Indicam Ghost Sager Daí tem do lado ali Poe Boom Uma explosão Onomatopeias Chega Chega Tá demais isso aqui Pra mim deu Vamos esperar o próximo Será que rola a parte 6? Se tiver alguma coisa Me manda Enfim, chega É isso Muita coisa esquisita, né? O que você achou? Você compraria alguma coisa dessas? Real? Deixa nos comentários aqui Se quiser me mandar ideias Como muita gente mandou Manda lá no Instagram Tá? Vai lá no direct do Instagram Pega foto Printa Me manda Enfim Aí eu vou juntando mais materiais Quem sabe não rola um vídeo Parte 6 Será que tem barbaridade pra tudo isso? Será que tem brinquedo falso pra tudo isso? Eu acho que tem Tô esperando a ajuda de vocês Então valeu por ver até o fim Se tiver chegando agora Não se esquece de se inscrever Pra dar aquela força A gente se fala nos próximos vídeos Aquele abraço Valeu!